Salve comunidade! Marco Bruno mais uma vez aqui, ao vivo pela Twitch. A Nina já mandou todos os emojis aí pra te mostrar que eu tô ao vivo aqui no chat. O Guilherme também e tudo mais. E o convite pra você aparecer na twitch.tv barra Marco Bruno Debb. O que a gente fez hoje, né? A gente só tá no Devlog, esqueci de te avisar. E é o Devlog do curso de React que eu tô fazendo ao vivo pela Twitch. Você pode acompanhar todas as aulas na Twitch. Tão todas gravadas na Twitch também, na felicidade pra vocês. E é isso. Partiu. Vamos ver o que a gente fez aí na aula de hoje. Então na aula de hoje a gente trabalhou um pouco no responsivo aqui do site, né? Nessa parte do topo, essa parte aqui, essa seção. E essa pequena seção aqui sem contar com o carrossel. Lembrando que o carrossel a gente fez na mão. Então a gente vai ter que fazer o responsivo dele na mão também. Vai ser bem legal. Vou clicar com o botão direito aqui, ó. Expressionar o elemento. E vou deixar na versão mobile pra ver, ó. Pra te mostrar aí o que a gente fez, ó. Então repara que muda ali no topo, né? Algumas coisas, ó. Tá mudando aí. Joga a imagem pra baixo. A gente tira o texto porque a gente acha que não é mais necessário. Aí realmente fica dessa maneira. No topo aqui, ó. Logo menos. Desce ali, né? O botão aqui, ó. A gente põe o botão flutuante. Põe esse botãozinho maroto aí que é muito comum na versão mobile, na versão de tablet. Né? O texto aqui também tá adaptando legal. E o carrossel continua do jeitinho que ele tem que ser aqui marotamente. E aí você for diminuindo, ó. O carrossel que a gente tem que trabalhar na próxima live. Vou trabalhar o carrossel na próxima live. Eu acho que eu acabo rápido. Né? Na próxima aula aí. E se tudo der certo, a gente faz a tela de login aqui, né? Que eu vou clicar aqui no entrar. Vai ter uma tela de login. A gente vai fazer a tela de login similar a essa daqui, ó. Deixa eu entrar aqui no Figma pra mostrar pra você. A gente tem uma tela. Que a gente já fez aí. Numa outra página. E eu vou usar o mesmo esquema. Porque eu não sou um designer muito bom. Então a gente tem umas limitações aí como designer. E a trabalhar é acima delas. Deixa eu abrir o Figma aqui. E tá abrindo já. E eu te mostro. O chat tá todo empolgado. Muito obrigado pelo follow aí, Roberto. Perdão. Robertão. Então vai ser essa tela de login que a gente vai fazer. A única coisa que a gente vai mudar. A gente vai usar o Gale aqui. Vai usar o logo da Fire Labs. O lugar do Gale. E vai trabalhar com as cores da Fire Labs, não. Com a cor do Gale. Beleza? É isso. Então eu fico com o convite aí pra você aparecer. Hop. Vou trocar aqui. Se você quiser aparecer nas aulas, é twitch.tv barra marco brunodev. É isso que a gente faz ao vivo. A gente troca uma ideia. Faz bastante código de React, de CSS, de style de component. Tem bastante coisa mesmo que a gente tá trabalhando. Valeu. Muito obrigado. Manter até o final do vídeo. Parabéns pela postura. E até o próximo vídeo. Falou. E até o próximo vídeo.